Nós agora vamos conversar com Dom Dimas, para ser bispo da Arquidiocese aqui de Campo Grande. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, lançou ontem, na quarta-feira de cinzas, a campanha da Fraternidade 2018 com o tema Fraternidade e Superação da Violência. Dom Dimas, a corrupção é uma forma de violência e ela mata. Por isso precisa ser combatida, uma vez que, quando se desvia dinheiro público, está se negando ao povo o direito à educação, à saúde, à segurança pública e por aí vai. Essa campanha chega num momento crucial para a história do Brasil, inclusive. Bom dia. Bom dia. Sem dúvida, além da violência direta, que é aquela em que alguém vai, agride, mata o outro, Existe a violência cultural, ideologias de segregação que incutem nas pessoas a ideia de que são melhores que os outros e os outros que pensam diferente devam ser castigados ou eliminados, como é o caso do racismo, do machismo e outras mais. Existe a violência institucional e, sem dúvida, a corrupção pode ser uma violência institucional quando os próprios poderes públicos estão infestados, acho que a expressão mais certa é essa mesmo, de pessoas que trabalham não pelo bem comum, mas pelo seu próprio bem. Por isso é que a campanha da fraternidade, no seu ver a realidade, agrupa as violências nesses três tipos. A violência direta, a violência cultural e a violência institucional. E, Dom Dimas, a campanha pretende discutir o assunto, mas também procurar meios para que essa violência não aconteça mais. Como isso vai acontecer na prática, durante a campanha da fraternidade? É, o tema é fraternidade e superação da violência. A campanha da fraternidade sempre segue o método ver, julgar, agir. O ver, especialistas que, através das ciências, da estatística, procuram fazer um quadro o mais próximo possível da realidade que nós vivemos. O julgar, à luz da Bíblia, da tradição da igreja, procura lançar luzes sobre o que a tradição cristã tem a dizer sobre aquela realidade. E o agir aponta pistas de ação. No caso concreto de Campo Grande, nós estamos constituindo 11 equipes de trabalho. Poderiam ser mais, porque se a gente começa a capilarizar os locais de violência, as formas de violência, vamos encontrar, por exemplo, toda a problemática da acessibilidade, toda a problemática da terceira idade, etc., que não deixam de ser formas também de violência. Nós escolhemos 11 temas. A violência contra a criança e o adolescente, contra a mulher, contra a pessoa idosa, violência no trânsito, contra os povos indígenas, violência racial, o crime organizado e as drogas, a violência institucional, a questão do suicídio, que é também uma forma de violência que precisa ser analisada comunitária. A auto-violência, né? É, mas ela tem causas que podem ser externas. E tem índices cada vez maiores, né? Índices cada vez maiores. E a violência, a violência no campo e a violência nas escolas. Embora nas escolas nós não queremos ficar só com a violência que acontece em loco, normalmente o bullying ou outras formas de agressividade ali locais. Mas a escola é um espaço para discutir as outras formas de violência. A gente testemunhou ontem um incidente grave... Incidente não, um acidente gravíssimo, uma tragédia nos Estados Unidos, né? Um jovem, 17 anos, entrou numa escola... Desculpa, um jovem que matou 17 pessoas numa escola realmente acontece, né? Isso não havia ainda no Brasil, mas aconteceu ano passado. Já em realengo aconteceu, não é uma... Dom Dimas, nós estamos num ano eleitoral. Sim. O tema que a CNBB escolheu para este ano, não tem a menor dúvida de que é um tema polêmico. E vai colocar o dedo na ferida, né? É, inclusive, em todos os pleitos, nós temos realizado aqui em Campo Grande um debate com os candidatos ao governo do Estado. A CNBB tem organizado também um debate com os candidatos à presidência da República. Nós gostaríamos de repetir a dose, né? Digamos assim, de termos realizado esse debate. E, certamente, o tema da violência deverá entrar de forma direta, como questionamento aos candidatos. Aqui em Campo Grande, eu tenho tido uma prática diferenciada, no sentido de elaborar uma pauta mínima que os candidatos são convidados a assinar como compromisso, a ser registrado depois em cartório, de executarem se forem eleitos. E eles devem, essa pergunta diz, é feita em público no final do debate, e eles dizem se estão dispostos a assumir ou não. Então, acho que o tema da violência deverá fazer parte dessa programação mínima. Só para diminuir um pouco mais a questão dos grupos, cada grupo, então, vai cuidar de um tema. E eles vão atuar como aqui pela cidade? Ah, varia muito, né? Então, por exemplo, na questão do suicídio, A ideia é multiplicar a formação dos que trabalham na prevenção do suicídio. Atualmente, nós temos na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul um curso nesse sentido, já tradicional, já tem mais de 15 anos. O Capelão Reis é que coordena, pastor Reis, e é um curso de bom nível, e que, inclusive, sempre tem muito mais candidatos do que a universidade pode acolher. Então, eu sinto que nós, enquanto Arquidiocese, devemos oferecer alguma coisa à luz, inclusive, da nossa antropologia, da nossa visão de pessoa, para que mais multiplicadores possam atuar e o povo interessado, em geral, possa saber como se comportar, como identificar, em primeiro lugar, os sinais que o suicídio dá, porque ele emite sinais, sem dúvida alguma, que precisam ser reconhecidos, e como se comportar diante disso. Então, esse é um tipo de ação muito concreta. No caso da violência contra a criança e adolescente, em parceria com a Universidade Federal, e na Escola de Conselhos, mais especificamente, dirigida pelo professor Angelo Motti, nós queremos rever uma formação específica para agentes da Pastoral do Menor. A Pastoral do Menor trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, mas também oferecer esse mesmo curso para pessoas que trabalham no sistema socioeducativo. Então, sobretudo na área da conscientização, e levar as comunidades a debaterem concretamente a sua realidade, onde existe mais esse tipo de violência ou outro. E, se Deus quiser, lá para o final de abril, nós queremos promover uma audiência pública, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal, onde a sociedade possa também manifestar seus anseios e oferecer às autoridades propostas concretas de ação. E pode, o que cada cidadão pode e deve fazer para combater, para diminuir os índices de violência em si próprio, dentro do seu lar, do local de trabalho, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, para poder levar uma mensagem de fraternidade. Eu acho que isso começa em cada cidadão também, né? Sem dúvida. Aliás, uma coisa que eu recomendo com frequência aos nossos fiéis católicos é a prática do exame de consciência regularmente. Toda noite, se perguntar o que eu fiz de bom esse dia, e agradecer o que eu fiz de errado esse dia, e o que eu poderia ter feito e não fiz. Porque, talvez, o grande problema não seja as ações más praticadas, mas as nossas omissões, né? Já Luther King dizia que eu não tenho medo do grito dos maus, eu tenho medo do silêncio dos bons. E, muitas vezes, a gente se omite na prática da própria justiça. Aliás, falando em corrupção, ela pode ser uma tentação para cada um de nós. quantos já não receberam oferta de empregos ou de algum benefício, se votar num determinado candidato, que a gente sabe em consciência que não é o melhor, mas, por causa do emprego, por causa daquela promessa, quem sabe a gente, às vezes, vende o voto. Por isso é que o movimento de combate à corrupção eleitoral tinha e tem até hoje como mote voto não tem preço. Tem consequências, né? Então, a omissão, o pensar que a violência não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada com aquilo, já é um problema bastante sério. Mas, naturalmente, muitas vezes, a gente precisa rever, se rever, porque a ideologia também pode ser uma interferência bastante grande no nosso comportamento. E, às vezes, causadora de violência, né? Causadora de violência. Se a gente toma, por exemplo, a questão dos povos indígenas, tem gente que, até a maneira como fala do índio, já é uma maneira depreciativa. Esse é o programa de índio, né? E o índio é preguiçoso por natureza, não trabalha, etc. E, mesmo quando eles estão na faculdade, muitos deles, a nossa Universidade Católica, Dom Bosco, o CDB, oferece regularmente dezenas de bolsas de estudos para os índios, inclusive do Mato Grosso, os índios Bororo e outros que ali vêm para estudar. Não sei como é no CDB, mas com muita frequência, também na universidade, não é raro que as pessoas vejam os estudantes indígenas com um olho, olhar diferenciado. Mas, por exemplo, uma ideologia que traz muita violência no Brasil é o machismo, né? Então, o homem, para ser macho, ele tem que mandar em casa. Se a mulher não concorda, ela tem que ser silenciada. Se ela não quer ser silenciada, ela vai apanhar. Ou vai ser desprezada. Ou vai ser verbalmente agredida. Tudo isso precisa ser revisto, né? Então, Dimas, a gente tem visto também a CNBB se posicionar fortemente com relação à reforma da Previdência. Esse é um tema que também vai ser bastante acalorado a partir de agora, né? Já está sendo, inclusive, né? Quando foi lançada a primeira versão da reforma da Previdência, o Conselho Permanente da CNBB lançou uma nota que depois eu tomei a iniciativa de mandar para todos os nossos deputados federais e senadores colocando a nossa posição. Na época, eram três projetos sobre os quais nós nos pronunciamos. Era a reforma da Previdência, a questão do foro privilegiado, a reforma trabalhista, ela estava acontecendo naquele momento, então não houve tempo da gente chegar a se pronunciar. Mas, de qualquer maneira, eu cheguei a escrever para os deputados pedindo que eles pensassem, sobretudo, no bem daqueles que são mais desfavorecidos e que terão menos condições de uma vida digna conforme a sua remuneração. Na visão da confideração, hoje, a reforma como ela está, ela não é benéfica. Ela precisaria de ser reformada. Ela mesma. Está perfeito. Doutor Dimas, a gente fica muito feliz, contente de recebê-lo aqui. E a sua mensagem final com relação a esse tema deste ano da campanha da fraternidade? Bom, em primeiro lugar, eu aproveito para convidar a todos a participarem do lançamento oficial no domingo próximo, às nove horas, no Polo Esportivo Dom Bosco. Teremos uma santa missa solene ali com a participação de todas as paróquias. Tanto que a gente está pedindo que no domingo de manhã não haja celebração eucarística, não haja missa nas paróquias para que o povo possa se concentrar ali. E gostaria, então, de terminar com uma das bem-aventuranças que deveria nos acompanhar durante toda essa quaresma. Bem-aventurados os que promovem a paz porque deles é o reino dos céus. Muito obrigado pelas suas mensagens, obrigado pela sua presença na CBN, volte sempre. Eu que agradeço por essa oportunidade.